Música Parece que você se esqueceu de quem é filho Parece que você se esqueceu de quem é teu pai Você anda ultimamente sem destino E no teu pobre coração já não mora a paz É sempre preocupado com o que vai acontecer Com o que vai vestir, o que comer A inquietação dominou você Mas escuta uma voz falar contigo A voz daquele que é mais que um amigo Ele tem algo importante para te dizer Está inquieto porque se eu tenho controle Das águas do mar Se o vento tem que se acalmar Quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar Está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso usar jumenta de balão E faço estátua de dragão diante de mim se ajoelhar A inquieta descansa, chupila e canta O mar está bravio, mas não perca as esperanças Pois quem peleja por você Não perde o controle Se faltou eu multiplico, se morreu, se morreu eu ressuscito Se o mar está na frente, marcha e deixa comigo A inquieta o meu coração Pois eu estou contigo Está inquieto porque se eu tenho controle Das águas do mar Se o vento tem que se acalmar Quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar Está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso usar jumenta de balão E faço estátua de dragão diante de mim se ajoelhar Tem que se aquietar Tem que descansar Tem que jubilar E começar a cantar Pois se o mar está bravio Eu vou estar na proa Acalmando a tempestade Não tem porquê esse dilema Se morreu não tem problema Eu chego e ressuscito e resolvo o problema A inquieta esse teu coração E lembra se eu sou teu Deus Não te esqueças que o controle da tua vida É todo meu Ele é todo meu Não te esqueças que o controle da tua vida É todo meu Não te esqueça que o controle da tua vida É todo meu Não te esqueça que o controle da tua vida Não te esqueça que o controle da tua vida Não te esqueça que o controle da tua vida